De fato, todo ano há uma estação seca na Amazônia. O tempo seco por si só não causa um incêndio. Incêndios naturais causados por raios na Amazônia são muito raros. Então, assim, 99,9% desses incêndios que a gente está vendo são causados pelo homem. São incêndios provocados. É importante esclarecer que esse não é um ano mais seco que a média. Não é atípicamente mais seco. Ele está similar a anos normais. E esses incêndios têm uma proximidade, uma relação muito próxima com o desmatamento. Desmata-se, deixa-se secar a floresta caída por alguns dias e aí taca fogo nisso. Houve no país uma percepção de que seriam afrouxadas, desde as eleições, no ano passado, seriam afrouxadas essas regras de fiscalização ambiental. Seja por uma vontade política ou por falta de recursos, de orçamento, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, reduziu demais as atividades de fiscalização na região. Então, assim, cria-se essa percepção de que daqui a pouco esses desmatamentos vão ser perdoados. As pessoas tomam terras da União, terras nossas. Vão lá, tomam para eles, desmatam, ganham dinheiro com a madeira, não gastou com nada para adquirir aquela terra, e aí coloca meia dúzia de cabeças de gado, só para dizer que tem ali algum uso na terra. Mas não põe muita, porque vai que a justiça tira a terra da pessoa, ele não investiu tanto. Mas já teve todo aquele lucro da venda da madeira e tal. Bom, a Amazônia tem, assim, 70 bilhões de toneladas de carbono lá, como um estoque. Se a gente deixar isso ir para o ar, na forma de queimadas ou desmatamento, isso prejudica muito qualquer esforço para mitigação de mudança do clima. A gente tem que evitar emissões de gases de efeito estufa. A Amazônia tem, pelo menos, 10% de toda a biodiversidade do planeta, 25% de todas as plantas do mundo. Representa, em torno de 25% de toda a água que vai para os oceanos, água doce que entra nos oceanos. Tem esse, já é bastante sabido também, já tem pelo menos uns 30 anos, de que boa parte da precipitação, da chuva que cai na Amazônia, é reciclada pela própria floresta. Cai a chuva, a árvore reabsorve aquilo, transpira, forma uma nuvem, chove de novo por ali. Uma boa parte dessa chuva, às vezes, vem aqui para o sudeste, ou para a bacia do Prata, pega o Paraguai, a Argentina. Então, assim, tem importância até para a agricultura fora da região. Então, quando a gente queima, tem a liberação desse gás para a atmosfera e colabora para o aquecimento global. Eu vejo esse interesse dos países de maneira muito natural. É claro que os debates se acirraram por questões de nível pessoal. A gente viu a Catedral de Notre-Dame pegando fogo, a gente ficou preocupado. É da França, é, mas é, de certo modo, um patrimônio da humanidade. O cidadão europeu, de forma geral, é mais preocupado com o meio ambiente. Muito mais do que o cidadão americano, muito mais que a China, que a gente importa tanto a soja para a China. Eles nunca falaram nada, dessa vez também não se expressaram. A gente, como público, como cidadãos em geral, temos que reconhecer que somos o país floresta. A gente é um país diferenciado. E a gente não aprendeu a usar esse enorme tesouro biológico que a gente tem lá. Então, o melhor que a gente faz nesse momento é tentar preservar. Até o momento que a gente souber usar direito.